E aí, galerinha, beleza? O que que tá falando, Samuel? Vamos aí, para a nossa primeira live de Resident Evil 5. E se você for novo aqui no canal, ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo aí, deixando aquele like, compartilhando com os amigos, e é nóis. Vamos lá para o que interessa. Galerinha, não consegui trazer o jogo traduzido. Ah, não tava na tradução, mas tava dando um erro. Tem alguma coisa aqui desse jogo. Eu acho que sim, galerinha. Deixa eu fazer... Vamos ver se agora ele vai iniciar em espanhol. Espanhol dá para entender mais ou menos assim. Resident Evil 5. Jogar. Vamo lá. Nova partida, seleção no capítulo, papapapapapapá. Nova partida. Normal, né? Essas musiquinhas podem dar viola, mas vamo lá. estimateados dos grandes condimentos. Eu sei o que tenho, ó, frente dos grandes africanos. Essa mudza é muito importante do que nos Brasil seja tão fácil lohmm. Ó a mão! Ó fã ук geldi. Ó fã subiu. Capitão Deshantos aqui. Nós securamos a roda underground para os co-ordinados. O que é isso? É isso aí. Você trabalha com isso. Beleza! Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu deveria ter sido. Não foi muito tempo depois da morte da Umbrella Corporation para os seus bióxicos acabariam em mãos de terroristas. Uma nova era de bióxicos descendeu em países vulneráveis, mudando o valor do mundo em toda a região. As pessoas nas áreas destabilizadas esperavam que outro incidente, como Raccoon City, era inevitável. Quando a panique se estivesse, os governos do mundo se tornaram para o Conselho Global Pharmaceutical Consortium, que formou a União Anti-Terrorismo B.S.A. Os operadores da B.S.A. foram enviados para infiltrar e neutralizar bioterrorismo hotspots, restaurando segurança e estabilidade para várias regiões ao mundo. E aí? Obrigada. Meu nome é Cheva Alomar. Chris Redfield. O nome é Cheva Alomar. O nome é Cheva Alomar. É um honra. Só Chris, obrigado. Então você vai acompanhar me para a destino? Sim. Tentos estão rindo muito altos desde o governo. Eu vou ver. Intel diz que é um lugar para os terroristas. E não vai ser feliz de ver os americanos. B.S.A.A.A. ou não. É por isso que eu sou parceiro. É por isso que eu sou parceiro. Me ajudá-los em paz. Eu tenho certeza que você vai fazer tudo bem. Parceiro. Você está bem? Sim, desculpa. Não é nada. Vamos lá. Positivo. Casualties continue a mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. O cara já queria passar a mão Não falo Não falo Aqui é Kirk. Cris, Cerva, pode me ler? Cris aqui. Chez errado e claro, Kirk. Sim, eu me envio. Isso é um brasileiro de ferrocínio na Cia Jú Jú. É onde o Irving estará. O time Alpha já infiltrado a área, e você estará indo para o seu backup. Encontre com seu contato na butchershop. Você pode se aproximar e ser briefado na missão lá. Cuidado suas costas. Roger isso. Copio. Cita pega! Sumiu o maluco. Jeitão dos caras. E aí tio. Os alunos estão estralando. Olha o outro ali com o facão na mão, metendo o louco. Eita pega! Estão espancando o maluco ali. Ou seja lá o que. E aí quebrada. Belo. Tem alguma coisa escondida por aqui galera. Nem o que consegue. Só não lembro de onde que era. Ou é depois. Acho que é depois. Aconteceu uma parada aqui. Agora. Tem uma geral se viu. O que pode acontecer uma parada aqui. Não... 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 Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou chamar a vida aqui, todos os forasteiros que sentirão o filho da justiça receberá uma morte sagrada, mostra o próprio com nossas próprias mãos. Você ouviu isso? Ele veio daquele bairro. Espere! Vixe, o cara vive a zumbi também. Você está bem? É que não, mano? Não, não, não... Apega Headshot, Headshot O que aconteceu? Eles não se moviam como nenhum zumbi que eu tinha visto Eu tenho usado a faca E achar a munição aqui vai ser osso Vamos lá Ok Vamos lá Eu não posso agora Vamos lá 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 Kirk Os locais foram hostiles e precisamos usar a força Nós não temos nenhum plano de contasção para essa situação, não é, Kirk? Vamos lá Eu morri pra caramba Vamos lá 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 Meio Vamos lá Vamos lá يف a chiva só tem 8 vou dar um pouquinho para ela não dá tudo não chiva dá para mim de volta aí caraca ela deu tudo é que eu acho que eu acho que ela pega sozinho eu acho salvou e é agora que a linha por essa casa que o bagulho pegaçudo e aí e aí e aí e aí e aí e aí não é só uma e aí e aí o anácio e aí para isso o seu ao eu não sei o que você está com que eu não pegar o carinho Vamos ao céu! Espera um minuto! Rafa... Hello Volcouli! Calma pra nós! Parou! Cuidado, Wawé, toleu-se! E você não pode fazer! Wawé! A janela aqui. E aqui, você não consegue ver nada. Ele, olha a janela aqui, vou empurrar aqui. Tem uma muniçãozinha. Cheguei ali. Vamos guardar então. Vamos! 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 Eu preciso ava. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fatma. Kurt, come in. Os locais estão hostiles. A gate está fechada. E nós estamos fechados. Precisamos de volta e precisamos agora. Rápido, Ash. Fique quieto. Eu estou em caminho. Você ouve isso, Cheva? Ajuda em caminho. Ficou. Só espero que você está aqui. Desculpa esses batnicos. Os e-ah. Os manuco vai bem por cima. Vamos lá chelmagu. O jogador. Always down! Eita! Peguei até aqui. Vamos lá! Segunda. Charla! Nossa, grandão, grandão, Cato. Sacode o bagulho. Cadê a granadinha? Não, não, não. Morreu. Morreu? Ah, piado. Eu já tenho que morrer. Não, pô. Tava ali só acumulando munição. Tava ali ó, momento certo. Ih, esse aqui, comprar o quê? Ah, comprar o quê? Tira, queria comprar aqui. Vai aqui comprar, cara. É de novo, cara. Tava ali ó, cara. Tava ali ó. Tava ali ó. Tava ali ó. Tava ali ó. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Kurt, come in! Osados estão hostiles! A gate está fechado, e nós estamos caindo! Nós precisamos de backup, e nós precisamos agora! Tentando isso! Só se sentirem, eu estou no caminho! Você ouve isso, Sheva? Não estou no caminho! Ficou! Eu espero que vocês estão aqui rapidamente! Vamos lá! Eu não consigo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não consigo agora! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Sério que eu vou morrer? Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Aí! Acabei! Vai, corre, corre! Vai, corre, corre! Vai, Cris! Carrega! Não, viado! Carrega! Carrega! Vamos, boxe! Correga! Vamos,arness! Vamos, Revelm,iss! Morre, 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 morre! Correga! Corre, não! 法enapelário vais? Vai! Caramba! Cosa, queridos? Cadê o negócio? Get out, mano! Que lixo! Que louco! Partiu! Catartillius! O que é isso? Tô tocando! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Deu o bichão Não, 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 sai, 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 sai fora Sai fora, garifa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há nada para eles! Nós temos que agarrar até o Kurt chegar! Não, não, não... Não há nada para ele! Não há nada para ele! Não há nada para ele! Vamos lá! Ok! Toma! Que bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Vixe! Não fica buscando não! Caramba! Obrigada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem isso! Grave-se! Teixeira, me acompanha! Ascola! Vamos lá! Eu não posso abertender! Basta, não! Messiu! Você não pode ser secondsuais. Help me! C'mon! Crap, Shama, can I hold it up? I'll be there shortly. Just take it there. I'm gonna go there! I'm gonna go there a little bit. E aí Eu vou te dar uma porta! Eu vou te dar uma porta! Vou te dar uma porta! Não estou indo! Me on there! Esse cara só liberou o caminho invasão. Mateu o grandão é beleza. E aí Henrique? Kirk, nós te damos uma. Ok, você pode me agradecer depois. Chris, Sheva, é quase hora para o Alpha Team entrar. Certo para as coordenadoras de acordo. Perceba isso. Estou indo atrás, vamos ver lá. Boa sorte. Meu bichão subiu. Agora dá para a gente explorar e catar as munições que sobraram aqui. Quase nenhuma é beleza. Nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um. Um. Um os carepão durmo e tirou todas as munição. Ah, a cachiva já tá lá do outro lado E aí, Thiago? Beleza, cara? Bom, mas se tem aqui, tem alguma coisa escondida lá embaixo, que é uma outra passagem que a gente não foi Ah, tá preso por um tambor ali Não, assim dá pra catar Cara, é só isso mesmo Não, aqui não, por enquanto Vamos, ok É, ficou por lá e ia dar aqui no outro lugar Vixe, mais daquelas rosas A chuva tá sem bala Vamos! Graçando munição Munição sagrada, cara Não, 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 não Isso não dá pra dar Não, 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 não Não, não, não Não, não Hum, a faquinha é quebrada. É lá Shiva. Olha, munição e machado ali. O que é isso? É só um tiro e caiu? Não. Poxa, ele está gastando essa munição. Nossa, o cara está matando um outro ali. O que é isso? 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 Eu estou só atuando por isso. Tô só atuando por isso. O que é isso? Ata pega lá? Nossa... Estudiu isso que eu nem vi. Ah não vou abrir aquela porta ainda não, tem uma escada aqui Ok Eu encontrei uma chave, gostaria de saber o que era em casa Oh Muku, o que é isso? Ah não Ah não Ah não Morre ele Tinha uma chave, tinha um baú lá Ela já desceu, já catou o que tinha lá Será que a gente olhou tudo mesmo, tem um negócio de vento ali Ok Ok Vida machininha Salve o Tony Gamer Ah é da hora Aí galera, vamos enfrentar logo o perigo aqui Eu quero ficar segurando É explorando demais Oh cara, quero uma vida Quero vindo Ah é da hora Cheguei Passa Ahm Ah É um ataque É um ataque É um ataque É um ataque Eu não quero gastar munição. A China está gastando ali. Não, Chris, fica virando a costa com os bichos. Vamos! Achei! Achei na frente, então vou por cima. Está trancada por ali dentro. Da hora. Tem uma mulher gritando por aqui. Acho que é uma loira. Até passou também essa loira lá na frente. Caraca, não tem como vir aqui. Queria entrar aí dentro. Unição. Ah, tem uma porta aqui. Munição de 12. Aí, estava trancada, agora a gente abriu. Deir. Não tem um pouco mais. Eu não tenho aqui. O que é o que eu tenho aqui? Ainda não tenho que servir? O que é que você acha? Eu quero gastar aniversário. Não tenho um pouco mais, mas eu tenho que colocar. Não fico. Não tenho um pouco mais. Mas eu não tenho que colocar aqui. Cara, eu queria ser igual o Chris, assim, o tamanho do braço dele. Aí passou o outro Resident Evil e o Muxaro, cara, tiraram toda a musculação dele. Eita, pega! Vamos! Eu terei esse jogo quando ele lançou, no Xbox 360, eu terei ele. Ui, achei um easter egg aqui, um ravagem de ouro. Agora a gente pode sair daqui. Não vou usar a vida agora. Olha lá a loirinha, é? Sabia que apareceu uma loirinha. Help! Alguém me ajuda! Help! Help, Liam! Help! Só faltou falar assim. Ashley. Liam, para quem jogou Resident Evil, quem jogou Resident Evil, o Liam e o Chris aqui saem de pau. Não quer ser mais que o outro. Vamos explorar, não vou lá no negócio não. O negócio aqui é ter munição, só tem 17 balas. Galinha. Acho que se eu matar ela, eu ganho um ovo de ouro, coisa assim. Acho que só no Resident Evil 4. Oxe, a galera é daqui. Uia, só, galerinha, uma 12. Ah, não é essa 12 aqui. Desculpa aí, Chico. O próximo é esse. Ó. É, tô ligado que a hora que eu saí lá fora o pau vai comigo agora. Ai, beleza. Ainda não. Essa hora que eu subi aqui. Ó, a galinha cagou um ovo de ouro aqui. Ouro não, esse ovo não é mal. E agora? Ai, já era. Ei, o que está errado? Fique cuidado, eles podem ainda estar aqui. Estão bem? Estão bem? Ih, vocês estão bem. Fé louco. Ah, vocês vêm ficar na boca assim, é chato, hein? Toma. Tá, pegou. Vamos lá. Ok. Eu preciso de ajuda. Obrigado, pai. Ei, garra lá em não, garra lá em não, tia. Me ajuda. Obrigado, pai. Tchau de cara aqui agora, mano. Cadê a dovo? Nossa. Errei o tiro. Brincadeira. Eu já posso comer o ovo? Vamos lá. Nossa. O que é aquilo ali? Anda, tio. Vai, levanta, leirinha, levanta. Vem, vêm, vêm. Toma. Toma. Acabou a bala. Acabou a munição, cara. Acabou tudo. Corre que ruim. Tem munição no chão aqui. Nossa, tem uma granada de fogo aqui. Agora já era. Vamos lá. Ok. Nossa, a cabeça é chata mesmo, cara. Não queria gastar aquele vidro de mergulho ali. Tem alguma coisa aqui que eu nunca tenho. Ah, tem uma caixa. Pegue-o. Ok. Enfantamento! Será que esse foi o último? Pegamos esse contra mim. Foi o último. Tá bem. Só preciso de uma erva. É, Cris. Vamos lá, Roger! 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 O que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que é que vale para quem? O que é que vale para quem? Não tem nada. Tudo bem. Não tem nada. Mas eu não vou me curar. Eita, pega! Caiu a ilha, peraí ela. Derrubou a escada? Por que doido? Vamos por lá. Estou só com oito balas. Matheson, H2. Nós perdemos o contato com o Alpha Team. Eles estão atingidos por um inimigo não identificado. Só que eu lembrei o que vai acontecer aqui agora. Desviar a bala não, tia. Nossa, que cutufoio ali? Isso é louco. Ah, vou ter que usar o spray. Coloca uma erva ai. Não, vamos soltar. Putz, difícil achar uma erva. Vai me estourar com a erva vermelha. Vamos lá, ok. Vamos lá, ok. Vamos lá, ó. Me divide tomar erva aqui, tem só dinheiro. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Eu sou você! Olha o tamanho do rato, parece um gato Ele está vestido como uma armadura do homem As amigas não foram feitas por boletos O corvo ali Mais um cara morto Você pegá-la Vamos lá Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que aconteceu aqui? Se eu não me engano, vai ter um chefinho aí. Vamos ver. Ei, quem fez isso? Algo nos atingiu. Irving! Ele saiu de mim. Foi um set-up. Um set-up? O que é isso? Tem um manuinho na gente ali. Informações sobre os planos. Segue suas ordens. Tem que levar isso para a central. Ei! Ei, estarei lá! Eu vi alguém, mas eles saíram. Kirk, você copia? Nós temos os dados. Mas o Alfa está caindo. E o Alfa está caindo. E o Alfa está caindo. Você errou. Eu não gosto do look disso. Mas temos que continuar. Pegue! Roger! Que legal! O que está caindo? Eu estou a caindo. Não vamos! Você vai fazer isso. Vou! Uh! O que é isso? O que é isso? Eu vou a caindo. Você está a caindo. Eu estou a caindo. Eu vou atingirar o meu corpo. Eu estou a caindo. Eu estou a caindo. Vamos abrir o elevador aqui, agora o bicho vai ficar melhor. Será que é agora que eu vi um zumbi aqui dentro da moto? Acho que ainda não. Ah, lembrei do negócio. Não conta, autogame. Fogo que você falou aí, né? Se tiver fome em carinho agora. Examine o maluco aqui. Outro corpo, merda. Este é um sobrevivente. Ah, espera aí. Será que... Acho que eu estou pensando... Bom, acho que não é esse Resident Evil não. É tão Resident Evil que eu tenho que tacar um maluco de gosma dentro do negócio e tacar fogo nele. Acho que é o Resident Evil 7. Não, 7 é o da casa. E... Eu acho que é esse aqui, hein? Putz, esse bicho é chato pra cacete. Nesse caso é esse? Ah, entrou! Não era pra entrar não, Shiva! Perdi um negócio lá atrás. Volta, Shiva! Na porta, eu não deixei. Passar batida aqui, né? Vem com isto, olha. Vou... Vem com isto, eu! Eu não consigo a chave! Eu posso abrir uma chave ali na porta. no pescoço do monstro galerinha essa parte chata lembrei é o incinerador mesmo é uma parte semelhante que tem no resident evil o volume da minha voz tem só abaixar o volume do jogo aqui ai eu baixei o volume do jogo né que tá a minha voz a mais sexo agora mano e aí é tiago gtx beleza cara mano você colocou um traço um gt traço x galera vai ser o seguinte eu me lembro muito bem vai vir um bicho vai correr atrás de mim eu vou morrer toda hora o bicho vai entrar lá dentro eu tenho que rodar uma engrenagem aquele bagulho vai pegar fogo o bicho vai derreter passei a missão fácil né não o que gera ele o catar todas para deixa ah agora tem uma erva né a gente vai pegar a munição que você vai precisar eu vou combinar o bagulho aqui erva vermelha com erva verde vira uma erva muito louca dá para encher a vida munição ouro uma chave e agora vai dar a estrela vista baby a estrela vista baby tu ah pegou fogo lá dentro vai ser tipo assim o bicho entrou tem que fazer isso aí ó só que você viu demora para fechar a porta ali ó e agora a gente vai lá e cadê o sardinha e hoje já era para o bichão ter aparecido que eu tô esquecendo alguma coisa o que que eu tô esquecendo eu não lembro hum vamos ver se é aqui atrás que eu tenho que pegar a chave e depois eu peguei uma chave no chão acho que eu vou colocar nessa porta assim que eu colocar na porta é deu ruim só você quer poder eu preciso isso self a escrava é você é meu filho o da roda quem tem que entre estavam do copo no cara 2 você daar despertarem sem a bombarde dos cuerpos o que que é corpo de cara 3 eu não sei ah Acho que isso é o que saiu do meu time. O que é isso? O que é isso? Ah, ele saiu já... Ui, corre! Vamos lá! Ok! Você precisa de cuidado! Você precisa de cuidado! Vamos lá! Vem pra cá, chega. Está atrás de mim. Vai, bichão! Ah, vai ficar escondido aí! Tá aqui. O que é isso? morreu morreu foi mais fácil que eu imaginei claro sabia né era a primeira vez que eu passei seu sofrer galerinha eu corri ele está aqui corria dali e aí só não deu nenhum realzinho esse bichão ah tá de sacanagem o que ele dá uma m16 para a gente a ver tem um bicho pior tá vivo tá morto e eu o homem não tá me enchendo as pernas quando aparece uma mira assim pra gente você pega um pra mim ou tem bastante você está com 18 bala é foi fácil porque sabia né cara a primeira vez eu sofri pra cacete mas esse jogo é longe eu tô confundindo com filme agora não é isso mesmo eu acho que esses mano então lembra não as carinhas do mal nossa semana do nariz empinado ali é foda ela deixou armadilha a gente mordeu não não O que foi essa coisa? O B.O.W. que o escumbeiro Irving deixou para nos apoiar. A considerar o que foi feito para a equipe Alpha, eu acho que nós ainda vamos respirar. Se nós pudermos chegar lá mais rápido. Se nós pudermos chegar, nós provavelmente estaríamos mortos também. Chris, para o H.Q., você compreende? O B.O.W. que o H.Q., excelente trabalho lá fora. Nós analisarmos os dados imediatamente. Essa toda cidade foi para o inferno. As pessoas aqui, eles estão agindo como esses detalhes de Ganado na reportagem de Kennedy. E além disso, há algo novo, algo que nunca falamos. Está travadinho, hein? A nossa transportação também foi levada. Recomendando uma missão de atualização. A missão está. A captura de Irving é a prioridade de sua principal. Nós acreditamos que você puder aflutar as minas na outra parte da estaciona de trem. Espera, nós somos os dois que mais. Você quer ir lá só? A equipe Delta tem sido desfazida e estão em caminho. Eles ajudam você em localizar e apreender Irving. Mas espera, nós não podemos! A missão está. A missão está. Nós não podemos deixar ele sair. Os caras mandaram a gente se virar. Tomara que a gente se escapa dali. Isso é louco! Você nunca tem a sensação de que você é desfazida? Acabamos mais um capítulo. Na verdade, o fim do capítulo 1. O que dá para usar o dinheirinho? Comprar. O que tem para comprar aqui? Essas pistolinhas. Eu só tenho seis paus. Um coletinho aqui. Um pá... Dez mil. Vida, metralhadora... Mais uma doze. Eu ia comprar uma doze para a Shiva, né? A gente organiza as coisas. Tem aqui tesouros. Mover aqui. Mover. Eu clico aqui. Combinar. Ela tem munição também. Comprar. 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 Comprar um vidrinho daquele spray aqui. Nossa. Não vou comprar não. Só tem seis mil. Com um jeito. Vamos continuar a missão aqui. Comprar. Temos que ir para a estaciona. A gente fugir provavelmente. Não. Tem aquela porta. Tem escadinha. Esse bagulho aqui. Tem um relatório aqui. Eu nem vou ler esses negócios. Eu não leio manual. Opa. Tem um bagulho aqui. Ui. É só uma MP5 aí. Olha. É MP5 mesmo. A gente já está com duas armas. A Shiva só está com a pistolinha. Coitada. Vou dar a doze para ela. Opa. Mas a doze é tão boa. A Shiva. Desculpa aí. Vou dar essa munição para ela. Pega aí. Opa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. olhe saiu no mar e dar na áfrica no deserto mas só lembrei de várias fases aqui muito louco agora nessa água e faz que vai ter e zumbi de besta cara a nossa morreu o pai sim a missão da metralhadora pegou a churda logo chutou a outra de mostrando o viado bem na hora que eu tirei o cara correu a garganta armadilha ali nossa o diabo na áfrica o cara tem o maior cara de dinheiro ativa mete bala mesmo eu fico colonizando e aí e aí e aí e aí eu vou dar um tiro nesse bagulho e aí vem cá chico vou dar 12 para ela vai galer e aí 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 Live eu vim bonadão Thiago sabe como é que eu vou vim Alguma coisa escondida aqui Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Tá vindo aí cachorro É o que? É cachorro Nossa senhora Agarrou eu Você gastei um pente no cachorro Nossa Voa que nem filme Puxa o gordão Ele deve gastar 5 tiros de 12 Vixe não tem nada Sai dog do mal Pegou fogo Pegou fogo Pegou fogo Morreu Ha 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 Por que ele tá pegando fogo aí Ah eu sei né Eu Sabia que tá na mão pra lá Deixa pra quem não sabe É essa arma aí Tipo um arco slash Acho que o mundo é essa O gordo não morreu O gordo não morreu Agora cai Toma mano Bola do outro lado 3 tiros de 12 e nada Você é louco Nossa tem um cara lá embaixo Toma mano Sacopela Toma mano Sacopela Toma mano Toma mano Toma mano Vamos aperte barely Um aparelho R$$$$$$$$$$ velha é uma erva um bagulho de dinheiro não tô com vontade de pisar e não hein vamos lá ah eu acho que eu sei vai aparecer algum zumbi aqui com lança-missil e a ferrada não sei não e tá pegou foi pior que isso eu não morri beleza nossa senhora o tanto de zumbi que vem atrás é que dá uma de graça que eu bato a zumbi dirigindo caminhão esse cara aqui é tudo botão é que o morto dirige usa a arma é que não é bem zumbi isso aqui é estar tão infectado por um vírus que é dominado e guiado por uma outra pessoa a e o o O que é isso? 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 Você pegou! Meu Deus! Você vai levantar, eu tenho certeza, quer ver? Alá, 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 alá. Que merda é essa agora? Já tava ruim Agora ficou pior Os bichos voam agora Ferrou Torme, peão Aff Fazer aquela pergunta Será que dá pra ficar pior? Eu tenho ouvido Ah, tem um negócio aqui Não dá pra fazer nada Esse negócio também Não preciso da Eververge Merda Eu já vi os ratos ali Achei que já eram os monstros Salve, Matheus Beleza, cara? O jogo ficou muito quieto Opa, passou um diário correndo lá na frente Só porque eu falei que ficou quieto, né? Resident Evil, eu vou ficar quieto a esse lado Uma casinha ali que eu vou entrar e vai dar ruim E tem um lugar aqui que eu posso ir Tem que ver eu entrar nessa casinha Pra ser 25 zumbi Ui, achei a erva que eu queria Agora a erva verde Combinar com a erva vermelha Ficou uma erva muito louca Vamos lá Encheu tudo aqui Todas as armas estão carregadas Estão carregadas Beleza Quando o jogo te dá munição Se dá vida Mais uma erva Porque o bagulho ia ficar louco Nada é fácil assim Tem consequências por trás Vamos descobrir já já Não tem nada aqui Só um negocinho aqui Só um negocinho Tem outro aqui Acho que eu vi demais Não, tem sim Lá, catou Ixi, olha o cara lá Batendo no portão Bem-vindo aqui, Juju Ele viu eu só correndo Mais uma erva Tem a verde e a vermelha Vou combinar Vamos lá Ok Vamos lá Ok Ah, impossível galerinha Zumbi, todos eles e o agente estão correndo Ah, vai dar Ah, vai dar Seu jogo não é de ficar quieto Assim Ah, vamos entrar Dentro da casa Cadê a casa aqui Eita, pega Eu entro para um lado A mulher Se arrebenta do outro Eita, pega Eita, pega Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Puts, o gordão. Vamos soltar, vamos soltar. Acuda a batata. Não, eu estou subindo, eu estou subindo. Vamos sair de perto, do mutuário em cima da gente. Vamos, 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 vamos. Obrigado. Vem, Shiva, vem, Shiva, deixa os bichos ir. Vem, roger. O que é isso? Vem, Shiva. Vem, roger. Vem, roger. Vem, roger. Vem, roger. Não, não, não. É tão grande. Vem, vai. Vem, vem. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vem. Vem, vim. E aí E aí E aí E aí E aí Ah tem uns par lá, que careta pá Opa chegou o helicóptero O HQ me enviou para oferecer seu apoio, tem que ficar fechado por aqui, então se preocupe Obrigado Kurt Eu não acho que o HQ realmente importava Nossa pegou fogo ali o bichão Você pegou o helicóptero Você pegou o helicóptero Você pegou o helicóptero Você pegou o helicóptero Eu amo você Eu preciso de ajuda Ok Nossa chiva, deu logo o portalzinho Vem lá! Vem lá! Nossa, um sniper Ah, ele cai! Não é que é isso? Não, não cai Vamos socar a 12 Deu para a chiva? Também não foi Caralho, eu que a 12 falta Não acredito que eu fiz isso Vou descartar Vou descartar Descarta mesmo Para valer Putz, que burro Acabei de perder a 12 galera É beleza Sério, cara? Vamos lá! Ok! Nossa, eu vou ter que... Eu não vou fazer isso não. Eu ia reiniciar aqui do último checkpoint. Porque eu joguei a 12 fora, mas... Não pôde onde? Salve Anderson Santos! Beleza, cara? Nossa, salvou o jogo. E eu joguei a 12 fora, eu não acredito que eu fiz isso. Obrigado, cara! Pega, tinha um doido aqui. Ei, negão, sai daí! Você pegou! Ok! Você pegou! Ok! Você pegou! Eu acho que aqui não tem mais nada. Eu estou sendo atacado por 5 B.O.W.s. 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 Eu estou indo! Meio! Meio! Kurt! O que está acontecendo? Vem in, Kurt! Ah! 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 Coachzinho! Não po vocêsотou. Não pode ter ninguém! Ah! Ah! Vamos! Vamos! Vamos em, lane! Vamos... Vem! Ok! Cata os tempos. Apenhire! Muitoकante por aí. Desculpa! Vamos chegar outro Corinthians! Continue! Ah, pega! Olha que fechou todo mundo aqui em cima de mim, duas balas só. Eu preciso de sua ajuda! 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 Obrigado! Vamos! Eu preciso de sua ajuda! 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 Come on, it's over. Eu não vi a porta. Oh, me deu muita bala esse. O bichão subindo, eu vou subir lá também. Eu vou subir lá. Eu vou subir lá. Eu não vou subir aqui. Eu vou subir lá. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? a gente tem que ir para cá agora entendendo o seu ônibus aqui é nada a motosserra Nossa, o garimbalo do revente de Volvatra, agora lascou. Um pedaço e um brilhante. Nossa, viadão, sai de perto de mim! Outro Mais um Maravilhão na boa Não, não, não! Corre! Corre mesmo! Obrigada, parma! Corre! 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 Você precisa ser cuidado! Um Correm correm Corre, corre, corre! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vamos embora que esse cara não morre não! Putz, não dei chave! Ferrou! Sai da frente bichão, vamos embora, vamos embora, vamos embora! A chave está no pescoço do cara da motocerra! Vamos lá! Ok! Passa logo dois danos! Nossa, que brilhado! Vem! Estão vindo! Ah, ela morreu, galerinha! Puta, que pera! Um ruim! Aqui, ó! Eu gastei munição, eu gastei, então... Se eu quiser 12 é mais 2 mil agora Eu vou dar 12 pra ela E aí Tudo que eu acho, eu posso vender 10 mil skits aqui Vou comprar essa parada aqui Aí E 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 aí eu E aí E aí E aí Obrigado.